Olá, está no ar o programa Fala Vereador. Esta é a primeira rodada de entrevistas com os parlamentares que compõem o Legislativo Jauense do ano de 2020. E nesta edição eu tenho prazer em receber aqui no estúdio a vereadora do PSB, Vivian Soares. Vereadora, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Ângelo. Vereadora, vamos começar o nosso bate-papo falando de um requerimento que a senhora assinou juntamente com outros dois vereadores, o vereador Fernando Barbieri e Roberto Carlos Vanucci, pedindo ao deputado federal Rodrigo Agostinho que ele encaminhe uma emenda parlamentar no valor de um milhão de reais para o hospital Tereza Perlati, que está precisando de mais. Sim, o Tereza Perlati está necessitando bastante, Ângelo, de ajuda, de emendas. Inclusive, quando eu estive em Brasília, todas as viagens que eu fiz o ano passado, foi realmente para pedir também para o Tereza Perlati. Entrei nos gabinetes dos deputados lá e fizemos o pedido para o Tereza Perlati e agora nós fizemos esse pedido especial para o nosso deputado, né, para ver se a gente consegue esse milhão de reais para esse hospital, que é uma referência, né, Ângelo, aqui no estado de São Paulo e eles precisam de ajuda e nós estamos aqui disponíveis para ajudar. E o deputado federal Rodrigo Agostinho, natural aqui de Bauru, né, cidade vizinha, sabe bem da importância desse hospital, não só para o município, mas para toda a região, né? Sim, exatamente. Além dele ser de Bauru, ele também é aí do nosso partido, né, então a gente tem aí uma caminhada legal, estamos caminhando junto aí, então nada mais propício do que a gente ir lá, fazer esse pedido para ele e ver a possibilidade, né, dele estar ajudando o Hospital Tereza Perlati. A gente está aqui à disposição para estar ajudando esse hospital sempre. E claro que o contato com o deputado continua, é sempre constante. Com certeza, sempre constante, né? Acho que isso, essa parte do vereador é muito importante, é muito importante para a nossa cidade, é muito importante para os hospitais da nossa cidade, a gente tem que ter isso, então a gente continua com certeza. Ainda falando sobre emendas parlamentares, vereadora, a senhora se manifestou na tribuna para esclarecer uma questão que envolve uma emenda de 200 mil reais para a Santa Casa, que teria sido encaminhada pelo deputado Daniel Soares, mas que acabou sendo cancelada. Gostaria que a senhora trouxesse mais informações para o pessoal de casa. Sim, exatamente. Quando a gente vai fazer pedidos de emendas, por exemplo, quando eu vou fazer pedidos de emendas, eu deixo os pedidos tanto para Santa Casa, Hospital Maró Carvalho, Tereza Perlati. Foco sempre na saúde, né? Sempre, eu sempre foquei muito na saúde e na saúde eu faço pedido para esses hospitais. E aí o deputado decide qual hospital ele vai ajudar. E não foi diferente nesse caso, o deputado Daniel Soares enviou para cá uma emenda de 200 mil reais e ela foi enviada no nome da Santa Casa. Está lá até no site da Secretaria do Estado da Saúde. E essa emenda veio para Santa Casa, o Bernardo Júnior assinou esse contrato e depois disso o governo do Estado cancelou. E aí a gente queria entender o porquê, porque ninguém entendia o que tinha acontecido, o que realmente teria acontecido. E depois de um tempo nós ficamos sabendo que a emenda foi viabilizada, foi enviada errado. Na realidade eles iriam enviar para o Hospital Maró Carvalho e acabaram enviando para Santa Casa. Então o governo acabou cancelando. Então foi isso que aconteceu. A gente vai lá, a gente faz o pedido para os hospitais da nossa cidade e aí o deputado resolve qual hospital ele vai ajudar e esse erro foi um erro da Secretaria do Estado da Saúde. Eles registraram errado e acabaram enviando a emenda para Santa Casa de Jaú. Mas as pessoas, deu muita repercussão esse assunto, como se a gente tivesse errado aqui e não foi. O erro foi lá na Secretaria do Estado da Saúde. E a senhora tem mantido contato com a assessoria do deputado ou até mesmo com o governo do Estado para ver a possibilidade de efetivar essa emenda, seja para Santa Casa ou para o Amaral Carvalho? Sim, nós estamos em contato para que essa emenda aconteça. Ou para Santa Casa ou para o Hospital Amaral Carvalho. Então provavelmente vai acontecer sim. Estamos aí esperando algumas questões serem resolvidas. Legal. Quando a senhora tiver notícia, conta para a gente. Com certeza. Vereadora, vamos falar um pouquinho sobre a sua preocupação com relação ao transporte público urbano aqui do nosso município. A senhora manifestou essa preocupação, inclusive na tribuna da Câmara. Sim. O transporte urbano aqui na cidade, Ângelo, tem sofrido muito. Porque hoje em dia, os tempos hoje é diferente. Hoje nós temos aplicativos, a locomoção ficou muito mais fácil. E realmente a gente vê aí os circulares, por exemplo, nos dias da semana à tarde, eles circulam vazios, né? Se as pessoas pararem para anotar isso, pode ver que o circular, eles circulam vazios na nossa cidade. E aí a gente tem essa preocupação, porque a gente sabe que a autoempresa Macacari tem passado por dificuldades. Então até convidei, deixei em aberto para eles estarem usando a tribuna cidadã aqui na Câmara, para estarem passando para nós as informações, o que está acontecendo, passar para nós vereadores, para a população, para a população estar sabendo o que está acontecendo. Porque não é fácil nos dias de hoje você manter uma empresa do tamanho que é a empresa Macacari, né? Do jeito que está hoje o transporte, que está muito fácil, né? Surgiu aí os aplicativos e outros meios de transporte muito mais fáceis. Então a gente deixou aqui um convite, deixei um convite em aberto, para que eles possam estar se manifestando sobre isso. Vereadora, a duplicação da rodovia já o Barra Bonita. A duplicação ainda não chegou, mas o pedágio já está ali, já faz um bom tempo, né? A senhora, inclusive, demonstrou essa indignação durante uma das sessões ordinárias e continua indignada. Com certeza, continua indignada. Concordo com a duplicação, para a melhoria da via, com certeza. Eu concordo com isso. São vidas ali que podem ser salvas, né? Todos os dias. Mas eu não concordo em estar cobrando o pedágio já faz um ano, em janeiro fez um ano, que o pedágio está ali, está sendo cobrado. Teve reajuste, teve aumento do pedágio e a duplicação, cadê? Não teve duplicação. Teve, que eu falo, uma amostra grátis, que tem um pedacinho ali duplicado, é amostra grátis de como vai ser. Mas cadê a duplicação? Eu acho muito injusto nós pagarmos por um serviço que ainda não existe. Só existe o pedágio, não existe uma duplicação. Como já o Araraquara também. Existe o pedágio, mas cadê a duplicação? Não existe. Então, a gente paga por um serviço que, infelizmente, nós não estamos usufruindo. Então, eu fico profundamente indignada com isso e estou tentando chamar a atenção do governo, do Estado, para que essa situação se resolva. A senhora tem tentado contato por requerimento, ofício, para ter mais informações a respeito desse tema? Sim, nós estamos entrando agora, vou entrar com um ofício, para a gente ver se tem uma data, se tem uma previsão, porque não tem nada, Angelo. Não tem previsão, não tem data. Um cronograma. Um cronograma não tem nada, nada. Só tem o pedágio, infelizmente. E essa é uma rodovia muito utilizada, né? Os moradores, principalmente aqueles das cidades ali, Barra Bonita, Iguaraçu do Tietê, que querem chegar ao município de Jau, muitas vezes trabalham aqui na cidade ou vêm para fazer compras aqui no município, são obrigados, naturalmente, a ter esse custo a mais de viagem. Exatamente. Na realidade, o pessoal da Barra, os moradores da Barra, toda a região ali, eles vêm muito para Jau, né? Tem uns hospitais aqui que eles utilizam, tem Santa Casa que é utilizada, tem o Hospital Amaral Carvalho, tem gente que trabalha aqui e, infelizmente, eles estão pagando uma conta que é ilógico, né? É de ficar revoltado mesmo com essa situação. E como a senhora colocou, né? O movimento pela duplicação dessa rodovia é antigo. A senhora não é contra a duplicação. O problema é cobrar o pedágio sem ter a pista duplicada. Sim, o problema é esse, cobrar o pedágio sem ter a pista duplicada e ainda teve um reajuste do pedágio sem existir serviço nenhum, né? Infelizmente, isso é, assim, de doer o coração. Vereadora, nós tivemos um episódio triste aí das enchentes, né? Neste mês de, começo do mês de fevereiro aí, meio do mês. E isso mobilizou muita gente, a solidariedade da população. A senhora também esteve visitando os pontos de alagamento, participou dessa corrente de solidariedade, também acompanhou o trabalho das secretarias. Gostaria que a senhora fizesse um balanço do trabalho de rescaldo que foi feito logo após esse episódio das enchentes. É, então, eu estive visitando, sim, alguns moradores, alguns lugares. Com toda essa tragédia, a gente teve, a gente pôde ver um lado positivo do povo jauense de se unir pra ajudar essas pessoas e ajudar essas famílias. Eu estive lá levando roupas, calçados, o que a gente conseguiu, né? Pra poder ajudar. A solidariedade que se manteve no povo jauense, que desabrochou, foi lindo de ver. Foi emocionante, né? A gente vê ali pessoas chegando, abraçando, tentando ajudar de alguma forma. Foi emocionante o que... as cenas que eu pude presenciar. E não só isso, a força-tarefa de um conjunto de pessoas pra ajudar ali no, que nem você disse no rescaldo, depois de tudo o que aconteceu, a Águas de Jaú, a empresa Raizen, a prefeitura, as secretarias, todas reunidas pra poder dar esse respaldo pras pessoas, pra poder tá limpando os locais. Então, assim, foi um lado... teve um lado positivo em tudo isso. A força-tarefa, a humanidade que abrochou nas pessoas. Foi lindo de ver isso, né? Claro que foi uma desgraça, infelizmente, a gente pôde... eu pude estar presente ali, pude sentir a dor das famílias, né? Que passaram por isso, que viveram esses momentos. Eu estive até numa casa de uma senhora que... Ela... ela mora sozinha e pra ela foi muito difícil. Ela conseguiu sair da casa ali, os policiais ajudaram ela a sair. Chegaram de madrugada e ajudaram. Então, assim, foi uma força-tarefa de todos, né? De todos por um bem. Então, assim, eu só agradeço a todos que participaram, parabenizo a todos, né? Que de alguma forma puderam ajudar. Tem aqueles que estiveram ali e tem os anônimos também, né? Que ajudaram. Então, todos merecem aplausos e os parabéns. Vereadora, mais uma vez eu quero agradecer a sua presença aqui conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço. Essa foi a vereadora Vivian Soares em mais um programa Fala Vereadora. Eu agradeço a sua companhia, o carinho da sua audiência e até a próxima. Eu agradeço a sua companhia.